Mobilizar a sociedade e oferecer informações para o enfrentamento à violência contra as mulheres. É o projeto Salve Uma Mulher que vai ser lançado hoje. A repórter Daniele Popov tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Daniele. Oi, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a iniciativa pretende preparar pessoas-chave para enfrentamento à violência contra a mulher envolvendo toda a sociedade. Então, esse projeto tem três fases. A primeira começa sensibilizando agentes públicos, que serão os multiplicadores e também funcionários de empresas privadas. Na segunda fase será a capacitação e a formação de voluntários. E a terceira e última fase conta com a criação de grupos de apoio a essas mulheres. A ideia, então, é mostrar para as pessoas que qualquer um pode ser um defensor da mulher, pode ajudar uma mulher a denunciar, a se defender, enfim, a denunciar, a se proteger contra a violência. É não depender apenas dos agentes públicos, como a polícia, por exemplo. Então, logo mais, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, será realizada uma cerimônia para detalhar esse projeto e essas três fases que eu acabei de comentar. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí, Dani. Obrigada. Obrigada. Obrigada.